Antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho ao lado para receber as notificações de vídeos novos. Assim como estou mostrando, dessa forma vocês receberam todas as novidades de receitas caseiras sempre. Reumatismo, cabelo, pele, inflamações, tudo o que o poderoso e barato óleo de rícino pode fazer para sua saúde e beleza. Uma das minhas preocupações é levar ao conhecimento de todos meus inscritos no meu canal um conhecimento que ele não encontra fácil na grande mídia. Infelizmente, a medicina natural é muito discriminada e tem pouco espaço nos jornais, revistas e emissoras de TV e rádio. Por que será? Bem, você não é bobo e sabe que os donos do mundo gostam mesmo é de dinheiro. E remédio caseiro e natural é barato demais para as ambições dessa gente. Por que esta introdução? Porque existe um produto natural super barato cujas propriedades são muito pouco divulgadas, a não ser aqui e em sites similares. Estou falando do óleo de rícino, que deveria ter suas virtudes exaltadas e amplamente divulgadas por todos os que se preocupam com a saúde da população. Vamos lá! Massagear o óleo de rícino nas articulações dolorosas causadas por reumatismo, a artrite ou gota pode proporcionar alívio da dor. A ingestão de óleo de mamona pode curar vários problemas digestivos. Ele também funciona como um laxante, mas não exagere, e trata a constipação. O consumo regular pode aliviar muitos dos distúrbios menstruais, que provocam atraso ou menstruações dolorosas. Mas há outras doenças em cuja cura ele ajuda, como reumatismo, artrite, distúrbios menstruais e dor de cabeça. Por trazer melhoria do sistema imunológico, pode ser usado para o tratamento de várias doenças graves, como esclerose múltipla, doença de Parkinson e paralisia cerebral. Suas propriedades germicidas ajudam a combater infecções. Têm excelentes propriedades antioxidantes, permitindo que o organismo combata os radicais livres nocivos. Suas qualidades anti-inflamatórias ajudam a reduzir a inflamação em várias partes do corpo. A maioria dos benefícios se deve à presença de uma grande quantidade de ácidos graxos insaturados. O óleo de rícino pode ser usado para estimular o crescimento das sobrancelhas e dos cílios, aplicado diretamente nos pelos. Ele tem propriedades desinfetantes que são altamente benéficas para o tratamento de várias doenças de pele causadas por infecções bacterianas ou fúngicas, incluindo úlceras de pele, micose, prurido cutâneo, erupções cutâneas e verrugas. Tem um bom efeito hidratante na pele seca. Pode ser usado para curar fissuras nos tornozelos e pês. Massagear nos pés após imersão em água quente por um tempo curto amacia a pele e evita rachaduras. O óleo de rícino pode ser usado para rugas ao redor dos olhos. Ele promove a produção de colágeno e elastina e contribui para tornar a pele lisa e macia. Pode ser usado em caso de infecções no couro cabeludo. Quando aplicado sobre o couro cabeludo seco e escamoso, pode reter a umidade e melhorar a condição do couro cabeludo. Da mesma forma, pode ser usado contra caspa e piolho. Fortalece as raízes do cabelo e promove o crescimento. Também é um excelente condicionador de cabelo. Basta misturar óleo de amêndoa com óleo de rícino, para torná-lo mais espesso, e massagear no couro cabeludo. Deixar agir por uma hora e lavar com shampoo de boa qualidade. Dosagem Geralmente o uso interno é feito entre uma colher e uma colher e meia de chá por dia. Para ser consumido, o óleo deve ser indicado para uso interno. Por isso é aconselhável comprá-lo em farmácia e verificar se na embalagem consta a informação de que é para uso interno. Não há efeitos colaterais quando o óleo de rícino é tomado em quantidades moderadas. No entanto, mulheres grávidas, lactantes e pessoas com estado de saúde abalado devem tomar óleo de rícino só depois de falar com um médico. Doses elevadas podem causar náusea, vômitos, diarreia e dor abdominal. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.